Quer um rato? Isso aqui foi o que eu peguei ali no campo Deixa eu ver Deixa eu ver É um coelho É um coelho Quer pra tu esse coelho? Ok? Sai, viu meu? Sai? Sim Eu quero O coelho quer Ei De tripe O coelho quer O coelho quer De pinora Quer cenoura? Eu também De pinora É Tu gostou, Caio? Do rap? Gostei É pra tu, né? É teu, né? É Ele come batata, Caio Ele come batata? Aqui Esse aí não Esse aqui, ó Mas dá isso aí Ele come isso E aí? Ele come batata Toe a parte de Colômino e chalpano.